No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Civil deflagrou a operação A Última Dança para cumprir quatro mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão em desfavor de homens investigados por terem cometido um bárbaro crime de roubo, né, seguido de estupro. As vítimas são uma idosa e uma adolescente. O repórter Fantônia Pesso está ao vivo aqui para falar sobre essa operação e a curiosidade do nome, né, Fantônia? A Última Dança seria alusão a algum filme. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédi. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédi, a quadrilha invadiu a fazenda com dois objetivos. O primeiro, obter dinheiro, como não conseguiram levar os pertences da vítima. E ainda, conforme você diz, praticaram o estupro contra a mulher e a adolescente. E essa operação, denominada Última Dança, é uma homenagem a um dos investigadores que está prestes a encerrar a carreira, mas ele assumiu o compromisso que só encerraria a carreira depois de ver esse crime esclarecido e os suspeitos presos. O que aconteceu? Então vamos agora aos detalhes com o delegado Diogo Quaresma, que está à frente das investigações. Quatro indivíduos encapuzados invadiram uma casa na zona rural de Palmópolis, fizeram os moradores daquela casa de refém e, além, sob a grave ameaça de armas de fogo, subtraíram os bens daquele imóvel, como também estupraram uma senhora de 52 anos e atentaram contra a dignidade sexual de sua filha adolescente de 17 anos. Assim, a Polícia Civil, presidindo o inquérito policial pelo doutor Fernando Varela, por meio de uma investigação qualificada, desvendou esse intrincado crime que ocorreu em 2017. Muito bem, Nicomédias, apesar de terem se passado seis anos, mas aí vem a questão da complexidade e da necessidade da polícia angariar todas as provas com relação a esse crime e é também uma resposta para que a mente criminosa entenda. Pode passar um pouco de tempo, mas efetivamente a justiça vai acontecer. Nicomédias? É, viva Palmópolis, né, Fantônio? Viva aí a Polícia Civil e o investigador aí na sua última dança, com êxito, né, no compasso certinho aí, usando a figura de linguagem do próprio nome da operação aí.